A oportunidade que tanto esperava, descubra o segredo de como aumentar a sua renda, acesse agora mesmo, o link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Pera, o que está fazendo aqui? O ônibus quebrou. E o que você está fazendo? Esperando. Falando em esperar, eu ia esperar até amanhã para te dar isso, mas... O que é isso? Abre aí. Era da minha mãe. É, levei para consertar. Tirei a foto do nosso pai e coloquei a da mamãe. Você já vê muito, papai. Primeira João 419, a frase preferida dela. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Feliz aniversário. Obrigado. Está chorando, é? Talvez. Parece uma garotinha. Ah, é mesmo? É. Marcado pela promessa. Distribuição Graça Filmes. Baseado numa história real. Toda família tem uma história. Uma história que, sendo boa ou ruim, será sempre uma parte de você. Não importa o quanto você queira fugir... Versão Brasileira, Van Marres. Ou esquecer-se dela. Sabe, a minha mãe morreu há 15 anos. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar na nossa família. Senhor, nos ajude a ser generosos para os seus pais. Especialmente para o meu pai. Meu pai se casou duas vezes. Uma foi por obrigação e a outra foi por amor. Ele teve quatro filhos com sua primeira esposa, antes de deixá-la pela minha mãe. Não é fácil nascer em uma história assim. Bom, essa foi uma bela entrada. Desculpa o atraso. Ficamos na cidade pegando os suprimentos. Não minta pra mim. Eu não tô, não. Fomos até o Murphy. Eu disse, não minta pra mim! Estão vendendo suprimentos em um bar agora? Obrigado, Brady. Acham que eu preciso que alguém me conte como vocês perdem o dia todo bebendo? Esperamos enquanto eles carregavam. Já chega! Eu não quero suas desculpas. Não quero ouvir suas mentiras. E eu não quero meus próprios filhos chegando em casa tarde. Bêbados. Me dizendo como são as coisas. Você não perde nem um minuto, né? Você não sabe do que tá falando. Sabe de uma coisa, Brady? Um dia você vai acordar e perceber que não é só porque meu pai pensa que você é um presente de Deus que isso seja verdade. Eu já te contei do sonho que estou tendo, porque ele é sobre você. Meu pai, Logan, todos vocês estão com problemas e imploram para que eu salve vocês. Vamos mover o rebanho para o pasto do Poço Vermelho na segunda. E vocês quatro vão trabalhar duro até lá e se certificar de que está tudo pronto. Não ligo se isso significa trabalhar cada hora dos próximos dois dias. Eu fui claro. Quero ouvir um sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Passei do limite ontem à noite Tudo bem Acho que deveríamos conversar Agora não é a hora, Ryan Eu acho que a hora é perfeita Temos muito trabalho a fazer hoje Olha, eu sei que tem muita fé no Brady Eu só quero a chance de te mostrar que eu posso fazer o trabalho Passando as suas tardes em um bar Isso é um erro e eu entendi isso Eu posso cuidar desse lugar Você sabe que eu posso Isso não está em discussão Por que sempre faz isso? O senhor ama um e odeia o outro Fez isso com a minha mãe e a Christine E agora com a gente Não coloque ela nisso Agora me escute bem Se eu quiser dar cada metro quadrado desse lugar para o Brady Eu dou Por que você não para de chorar, Mingalha vai trabalhar Bom dia, Larry Bom dia É mesmo um belo carro É Gostou, Brady? Claro Bom, feliz aniversário Feliz aniversário Senhor? Ele é seu Larry escondeu ele por uma semana Opa, isso é demais Pai do ano Por que não pode ficar feliz pelo seu irmão? Meu irmão? Esse aí não é meu irmão Ryan, volte aqui Vamos Logan Deixa eu te ajudar Para quem está aqui Ok? Opa, Brady Feliz aniversário Obrigado Já houve um momento em que todos se davam bem? Alguma coisa tem que mudar por aqui Essa situação vai acabar me enlouquecendo Gostaria de saber o que fazer Ficar se gabando dos seus sonhos não vai ajudar em nada Nem sei se significam alguma coisa Bom, eu sei que não preciso que você me salve Ah, isso não Eu não vou implorar a sua ajuda Como se eu fosse um homem Que não trabalhou a vida inteira Para você ter tudo o que tem Espero que goste do carro Os sonhos são uma parte estranha da vida E eu realmente não sei o significado dos meus Mas todos nós sabemos o suficiente Para saber que são importantes Eu tenho um tipo de história em comum com os meus sonhos A capacidade de entendê-los É o que me diferencia da maioria das pessoas Então, John A Rebeca voltou a bater em você de novo? Pois é É um daqueles movimentos involuntários Eu estava sonhando E eu era um saco de pancadas É Payton e eu estávamos andando pela floresta próximo a Lansville Não sei por que estávamos lá A questão é, Payton só tinha uns seis ou sete anos Ela começou a correr e sumiu atrás das árvores Achei que tivesse perdido ela Eu a encontrei no meio de uma clareira Ela estava lá parada Então comecei a correr para ela Quando eu consegui alcançá-la Eu tropecei em um tronco É Acordou nós dois com um gancho de direita Ah Boa Peraí, onde está Payton? John Onde está Payton? Ficou em casa Não estava se sentindo bem Payton 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 Payton, cadê você? Ela está aqui Em um dia como esse Em que meninas de treze anos são salvas Todos viram que o meu dom era uma bênção Mas nem sempre foi tão simples Para caras como Ryan Isso mais parecia uma maldição A raiva dele é compreensível Mas tem algumas escolhas que passam dos limites E você sabe que uma vez que passa desse limite Sua vida nunca mais voltará a ser a mesma Eu disse que já chega Ele não vai fazer de verdade Você acha que não? Está feito, Sean Ele fez a escolha dele Como assim fez a escolha dele? Tudo vai para o Braid Me falou de manhã O que ele está fazendo aqui, hein? Deve estar nos vigiando Claro, é o trabalho dele Deixe isso para lá Não podemos fazer nada a respeito Acho que isso tem que acabar Como estão indo? Ryan Meu pai quer saber como está Tem coisas que nunca vão mudar A não ser que a gente mude Não, não, não desse jeito Não desse jeito O que a gente faz agora? Deixar ele E ele nunca vai voltar para casa? Você é maluco? Ele não vai voltar Calem a boca Não vamos deixá-lo Isso não resolve nada Ele não vai voltar para casa O que quer dizer com isso? Ryan Segurem ele Segurem ele O que está fazendo? Cala essa boca O que está fazendo? Não se mete Braid Braid Você já era, Braid Me ouviu? Seus sonhos acabaram Seus sonhos acabaram Seus sonhos acabaram Traga ele pra cá. Não volte agora, Brind, me ouviu? Eu não vou interferir da próxima vez. Eu cresci sendo ensinado a não questionar a Deus. Mas quando você está preso na parte traseira de um caminhão de gado, cruzando o estado em uma viagem de 800 quilômetros, você quer saber onde está Deus? Parece uma pergunta perfeita quando as coisas estão tão ruins que você não consegue imaginar que um dia vai melhorar. E às vezes ele responde a sua pergunta de um jeito totalmente inesperado. Como um cara disposto a te dar uma carona em um lugar em que ninguém daria. Meu nome é Chris, Chris Harper. Sou o Brady. Obrigado por parar. É, vi um cara do outro lado da estrada, parecia atropelamento. Sem ofenso. E eu não podia fingir que não te vi. E aí, você se incomoda de dizer o que houve? Eu entrei em uma briga. Você não acha que precisa de um médico, não? Porque sei lá, você está meio esquisito. Bem. Beleza. Está indo para onde? Não sei. Se precisar de um lugar hoje à noite, eu tenho um quarto sobrando. Estreiro aos dias deкуro, eu tenho um bairro sobre o bairro de Rita Alguns caras se preocupariam de você não estar se cuidando. Mas eu tô de boa. Eu fiquei à vontade. Eu espero que não se importe. Eu só tô feliz de você não ter fugido com todas as minhas coisas. E aí, vai fazer o quê? Qual o seu plano? Não tenho nenhum. Por que você não liga pro seu velho? É a família, mano. Você tem que contar. Contar ele o quê? Foi mal eu perdi o jantar, porque os meus irmãos me bateram até quase me matar. Por que você não os ama? É, o Ryan disse que me mataria se algum dia eu voltasse, mas... Eu sei que ele tava brincando, então vou pegar o próximo ônibus de volta. É. Mas com um pouco menos de sarcasmo. Se eu aparecer, vai ser a terceira guerra mundial. Eu estaria no meio, como sempre. Pelo menos agora, eles me odeiam sem ter nada a perder. Eu acho que você deve dar um tempo. Dá um tempo pra eles, pra poeira baixar, e depois você volta para o momento Dr. Phil. Olha, eu não posso... Cara, você precisa ir ao show do Dr. Phil, é isso, é isso, porque eles não sabem o que é que tá rolando. Eles vão achar que é um tipo de mudança de visual cowboy, e aí você vai estar lá. E vai ser, tipo, eles me deram uma surra. E aí o Dr. Phil vai chegar e vai dizer, vocês se comportam como um bando de marginais. É hora de crescer. É isso aí, cara, é isso aí, eu vou escrever uma música sobre isso, e eu vou apresentar no programa. Brady. Por mais que eu admire o seu, ah, conselho, e por mais falho que soe esse seu plano, eu tenho certeza de que isso vai além do Dr. Phil. Não. Cara, nada é demais pro Dr. Phil. Chris, eu não posso voltar. E nem importa mais. E também não quero. Acho que eu preciso de um plano. Você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Obrigado. Eu vou até te colocar em um lugar na primeira fila do meu show no sábado à noite. Que estilo você toca? Olha, eu me considero um cara bem eclético. Mas eu não canto country. Eu não faço estilo romântico também. Por que isso? Porque ninguém tem meu estilo. Aqui, cara. É da menina que tá de verde. Não, obrigado, cara. Eu tô bem. Por hoje é só. Valeu. É isso aí. Legal. É ótimo. Desculpe, foi muito inconveniente da minha parte. Eu só não acho que seja o cara que está procurando agora. Peça. Sou Brady. Bom, Brady. Eu não quero nem saber como é que tá o outro cara. Mais uma vez, eu não quero ser grosseiro, só que... Eu não sou o cara que tá procurando. Oi, docinho. Oi. Há quase um ano, eu toco nesse bar e aquela garota não me deu a mínima. A Tessa? Ah, o nome dela é Tessa? Eu quero que ele tá bebendo. Eu acho que deveríamos ver outras pessoas, Tessa. Concordo. Água. Delícia. É, eu vi que tenho que começar a fazer dinheiro antes de começar a gastar. Ué, de repente você pode trabalhar comigo. Tirando o fato de que eu não canto e você não toca country. Não, eu disse no meu trabalho diário. Eu não vou dizer que seja o trabalho dos sonhos, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu queria ser o Batman. Quem disse que você não é? Não, mas é sério. É bem legal se você não se importar em trabalhar pro cara. Então, quem é o cara? Um mês depois. Benção é o dono de uma das maiores empresas de desenvolvimento habitacional de todo o sudoeste. Você já ouviu sobre nós? Fala, Denise. E aí, Chris? Pior que não. O quê? Estamos em toda parte. Houston, Little Rock, Tulsa, Albuquerque. E aí, Reisina? Foi mal. Bom, daqui é o centro do universo Benson. Nós somos tipo o sol se pensar. Aquele ali é David Benson. É a Benson Residential. Ele é o dono. Ele verifica o trabalho de todo mundo. Ele me paga. Eu já saquei. Ele... Bom, Benson, senhor Dia. Como vai? É, tenha um glorioso dia, senhor. Uhum. Você. Preciso que envie pelo correio. Tem que chegar lá até meio-dia. Sim, senhor. Homenagem aos dias de glória. O único campeonato da conferência na escola. Você é um fã do State? Eu me formei lá. Você percorreu um longo caminho pra ser entregador. Tinha que começar em algum lugar. Odiaria ver um homem da State sendo desperdiçado como um garoto do correio. Correio ao meio-dia. Obrigado. Me desculpe, senhora. Está tudo bem? Eu tô bem, obrigada. Me desculpe, senhora. Me chamam de Julia. A senhora faz eu me sentir velha. Claro, senhora. Julia. E aí, como foi? Eu causei uma fantástica primeira impressão pra Julia, esposa do Bill Turner. Perfeito. Você sabia que em algumas culturas derrubar uma pessoa no chão pode ser visto como um sinal de respeito? Acabou de inventar isso, né? Talvez. Brady, Kate, Kate, Brady. Prazer em te conhecer. Com licença, Kate. Ele está pronto pra você. Tá, obrigada. Então tá, eu te vejo sexta noite. E adorei as botas. Foi bom te conhecer. É, você já disse. Vamos lá. Vamos almoçar. Peraí, ainda são... A hora. São dez e quinze. Mano, nesse ramo, você tem que se ligar. Porque camarão que dorme, a onda leva. E além do mais, se você almoça tarde, você pede o apetite pros donos. Novato. Entendi. Não é sempre que você dá um novo começo em sua vida. Talvez houvesse razões pra eu voltar. Mas eu também encontrei algumas boas razões pra ficar. Pra mim, esse era o momento para abraçar a vida como ela é. E não como eu pensei que deveria ter sido. O emprego é seu. Obrigado. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. E mês após mês, parecia que as coisas só melhoravam. Até o Natal, eu era um novo homem com um novo emprego. Até a primavera, eu estava focado no meu futuro. E havia dias em que eu nem pensava no meu passado. Mas havia dias em que eu não conseguia fugir dele. Seis meses depois... Salva a gente, proibir! Salva a gente, proibir! Nos ajude! Nos ajude! Cara, ontem à noite eu tive um sonho muito doido. A Helibert me chamava pra sair. E quando eu chegava na casa dela, aparecia um cara doido voando lá. E as roupas dele eram feitas de panquecas. Significa o quê? Eu não sei. Ah, para. Fala pra mim, vai. Não deve comer panquecas antes de dormir. Olha, é sobre a Helibert que nós estamos falando. Eu esperava que você pudesse revelar o significado. Seria legal, não seria? Se eu pudesse revelar as coisas. Esquece, cara. Eu nem faço mais isso. E aí? Com bolo, sem bolo, champanhe. Isso não importa pra mim. Pode entrar. Desculpa interromper. Imagina, Bridge. Não está interrompendo nada. Tem eles pra vender? Sim, senhor. Não deveria ficar surpreso. Bom, eu estou saindo pra almoçar. Precisa de mais alguma coisa? Não, pode ir. Eu preciso ir agora também. Tudo bem. Gosta de trabalhar pro meu marido? Gosto muito. Ele com certeza te admira muito. Não que ele não deva. Você é muito melhor do que ele merece. Não, não mesmo. Ele tem sido tão... Relaxa. Eu sou muito melhor do que ele merece. Você e eu temos isso em comum. Eu acho que nós temos muito em comum, na verdade. Com todo o respeito, o seu marido tem sido muito bom pra mim. Você é muito gentil em dizer isso. Inteligente, gentil, sensível. Por que os homens não podem ser como você? Não. Por que o Bill não pode ser como você? Me conta se ele não te tratar bem. Te vejo sábado. Pronto? Estou. Ah, mas antes, eu só... queria dizer que eu lamento muito pelo que ouvi hoje. Me perdoa por ser um idiota. Claro. Claro, tá tudo bem. De verdade. Halle Berry podia ser pior. Fala de novo. Mas aí, o que rola sábado à noite? Nada. Só essa festa que eu tenho que ir pra trabalhar. Uh, é... Parece que você falou festa e eu nem fui convidado. Pra nada que eu... É a festa do aniversário do Tanner. Só vai o pessoal do trabalho. A Kate vai estar lá? Deve estar, sim. Então você precisa de mim. Por que isso? Porque eu sou seu copiloto. Ah, logo vi. Vamos lá. É isso aí. É. Eu vou te levar pra escola de aviação. Eu vou ser seu copiloto. Me segue. Ô, 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 peraí. Vai devagar. Não, cara, é sério. Olha que o copiloto não é quem faz o plano. Ele só dá assistência. Olha, você não arrumou nada e estamos aqui parados sozinhos. Peraí, dá só um minuto pra mim. Olha, sabe, você diria saber que eu posso... Vai por mim. Eu acho que a gente deve adotar o menos é mais. Sabe como é que é? É verdade. Eu tenho tudo sob controle. Eu só tô pensando. Pensando em quê? Pensando que meu copiloto deveria ter avisado que você tava aí. A Kate está aqui. Oi. É. Eu não sabia se eu esperava a noite toda você vir falar comigo, ou se eu vinha aqui e tomava a iniciativa. Essa é a Andrea. Oi. Chris Harper. Oi. Aparentemente não sou confiável perto de mulheres bonitas. Eu sou um pudim, pensando bem. Pudim? É. Ele é macio como eu. Eu só consigo pensar no quanto você tá incrível essa noite. Ah. Só queria achar o jeito certo de dizer. Você conseguiu. Que tal conversar em outro lugar? Claro. Sem o garoto do pudim? De preferência, sim. Tá legal. Me conta alguma coisa que eu devo saber sobre você. Por que? Eu não tenho falado o suficiente? Qual é? Eu pareço entediado? Ah. Não. Tudo bem. É. Eu nunca dou presente adiantado. Na minha opinião, a gente só deve dar presente a alguém no dia e na ocasião certa. Ah, isso é importante. É. E eu amo cavalo. É. Eu acho que montaria uma das minhas coisas preferidas. Sério? É. Por quê? Ah, e não vai me dizer que você só viu cavalo no carrocél. Não, exatamente. Ah, você está aí. Eu te perdoo por roubá-lo de todos nós a noite toda. Ah. É o Bill. Desculpa, eu vou ter que atender. É, deve ser importante. Não quer atender lá em cima? Vai ser rápido. Tudo bem. Você está muito bonita hoje. Isso, o negócio é fechado. Os contratos estão assinados na minha mesa. Senhor, a festa está incrível, sabia? Devia pensar em passar aqui. Feliz aniversário. Ele não vem. Não, ele vem sim. Me pediu para avisar que já está a caminho. Claro. Como se eu não soubesse o que significa. Estou a caminho. É só um jeito dele dizer indiretamente que vai chegar aqui quando ele bem entender. Depois que ele atender a essa última ligação que não pode esperar até amanhã. Ao chegar tarde o suficiente para humilhar a esposa dele em frente aos amigos mais próximos. Mas com certeza não significa que ele está a caminho. Deixa eu buscar uma xícara de café para você. Por favor, não me deixa, tá? Será que alguém pode ficar comigo pelo menos uma vez? Eu lamento as coisas estarem tão difíceis para você, mas eu não posso... Elas não precisam ser. Julia. Não, escuta bem. As coisas não têm que ser tão difíceis. Na verdade, elas podem ser bem mais simples se você deixar. Olha aqui, não vai acontecer nada entre nós, ouviu? Não me resista desse jeito. Eu não estou a fim de ser rejeitada, tá bem? Já chega! O que é que houve? Nada. Brady. Desculpe, eu preciso ir embora. Não, o que está acontecendo? Não deixem ele sair! Ele me atacou! O que? Eu procuro a ele! Eu não fiz nada, eu juro! Você não fez nada! Olhem pra ele! Olhem pra mim! Julia, quer parar com isso? O que você fez com a minha esposa? Eu não toquei na sua esposa, senhor. Eu falo alguma coisa! Eu sei o que parece, eu só... Atenção, segurança! O prisioneiro chegando! Andando. Passa uma fila, bem aqui. O juiz diz que a corte tem intolerância zero com criminosos sexuais. Não importa se eu não fiz nada. O que importa é que convenceram o juiz de que eu tentei fazer. Pode virar. Então aqui estava eu, em um inferno onde nunca me imaginei. E eu estava assustado. Não. Estava aterrorizado. E eu ouvi a voz dele. Quando Deus disse... Eu estou contigo. Tudo ficará bem. Eu clamei a ele com todo o meu fôlego. Mas às vezes não havia voz para me responder. E este era o meu inferno. É verdade. E aí, olha a figura nova aí. Qual é esse cara? Ele é um novato. Não há dúvidas quanto a isso. Drogas. Não, ele está lindo. Eu apostei dinheiro nisso. Cara, ele não parece um assassino. E nem eu. Mas eu estou aqui. E qual é? Fala. Qual é o problema? Você também não se parece com a fada do dente. Se eu sou um monstro assim, por que vocês andam comigo? Aí, maluco, o que a gente tem que fazer para você acordar de bom humor de vez em quando? O milagre de Deus, cara. Só o milagre de Deus. Aí, rapaziada, vamos começar a orar por esse milagre. É. Por favor. E aí, mano? Como é que está? Deixa eu falar uma coisa. Qualquer homem que quer ser autossuficiente aqui, está desejando a morte. Porque nesse lugar, só vai conseguir duas coisas. Ou o inferno, ou a Jesus. Não tem nada no meio. Bom, eu já tenho Jesus. Então, acho que significa que eu tenho os dois. Olha, sujeito, não existe homem no mundo que goste de ser tratado feito um animal, não é? Mesmo aquele que se comporta feito um. E você não é o único aqui que sente que não deveria estar aqui, não é? Tem um monte de outros irmãos que se sentem do mesmo jeito, e alguns estão certos. Mas a verdade é, eles estão aqui, e você está aqui. E todos nós estamos nas mãos de Deus. E lá vai ele, e lá vai ele. Aí, Viggs, poupa a gente do sermão. Hoje nem é domingo, cara. Até onde eu sei, Deus é Deus todos os dias da semana, não só os domingos, Whitmore. Cara, eu nem falei com você. Vem cá, por qual caminho quer ir? Quer ser amargo? É, você vai ser amargo. Você vai ser como todos os outros irmãos aqui, desperdiçando seu fôlego. Ou você vai confiar nas mãos dele para fazer alguma coisa com toda essa bagunça? Olha, irmão, Jesus sabe onde você está. Ele tem as mãos realmente marcadas para fazer alguma coisa. Tudo bem. Só depende de você. Bride, que bom te ver. Não precisava ter vindo. É claro que precisava. Mas eu quero te contar uma coisa. Eu sei que disse para não trazê-la, mas olha, ela é muito insistente. E aí? Não fica chateado com o Chris. Eu que pedi para ele me trazer. Por que fez isso? Porque você me pedir. Não, você me dizer para eu não vir. Não tinha nada a ver. Bom, já que está aqui, bem-vindo ao Hilton. Como é que você está? Estou me acostumando com isso. Quer dizer, não é para todo mundo. Bom, todo mundo aqui. Mas acho que entendeu. Mas acho que entendeu. Bride, você tem que lidar melhor com isso. Eu acho que não. Olha, fui surpreendido por uma rebelião na prisão há alguns dias. Dois caras enfiaram uma faca em outro cara. Eu fui dormir ontem à noite ao som de um homem gritando. Eu fui revistado só para entrar nessa sala. E quando isso acabar, quando vocês forem para casa, vou passar por tudo de novo. Eu poderia falar sobre essas coisas. Mas são as razões pelas quais eu não queria que viesse aqui, Kate. Então, não. Eu não consigo lidar melhor com isso. Teria como. Eu sei que é difícil para você. É difícil para a gente também. Para uma garota esperta, foi uma coisa bem estúpida de dizer. Ah. Uau. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu assisti a dois homens matarem um cara a dez passos de mim. Amanhã, eu tenho terapia em grupo para criminosos sexuais. Esse é o meu mundo. Eu te disse para não ver. O que você esperava? Eu queria ver você. Eu... Eu queria que soubesse que você não está sozinho nessa. Sozinho? Com certeza não estou sozinho. Eu tenho o quê? A companhia de outros mil e duzentos homens. vai para casa, Kate. Eu posso até não saber como é isso para você, tá? Mas não significa que eu seja estúpida e que isso não me afete. Eu estou lá fora. O que eu posso fazer? Nada. Não tem nada que alguém possa fazer. Anda, Keller. Isso não vai melhorar se você não começar a falar. E o que você quer que eu fale? E desde quando isso venha a ser sobre o que eu quero que você fale? O que precisa dizer? Eu quero que alguém aqui seja homem de verdade e comece a se responsabilizar pelos seus atos. Senhor Gray? Não, obrigado. Isso não é sobre você cumprir alguma exigência da sua pena para a sentença. Isso é sobre reabilitação. E isso vale o seu tempo. Só que eu não fiz nada. Eu não fiz nada, amor. Eu juro. Me desculpe se eu não acreditar. É que eu já ouvi isso milhares de vezes. Olha bem para essa sala, cara. Você acha que está onde? Já chega, Keller. Olha, a gente acha que ele fez alguma coisa? Eu disse, já chega. Quando uma garota diz não, ela quer dizer não, cara. Sua mãe nunca te ensinou isso, não? Eu acho melhor você parar. Entra. Que pesadelo! O que eu fiz? Será que alguém pode me dizer o que eu fiz? O que é que você está querendo de mim? O que é que você está é que você está eu já ouviu. Amém. Amém. Aposto que não sabia que eu jogava basquete na escola, né? Eu não sabia nem que você tinha ido para a escola. Depende do que você entende por ir para a escola. E aí, cara. Bem-vindo de volta, Bakke. Eu só quero dizer que eu não tenho desejo de morrer. Estou feliz em ouvir isso. E preciso me desculpar pela forma como te tratei da última vez. Eu sou o Brady. Eu sei, cara. Todo mundo me chama de Biggs. E esse é o Whitmer. Esse é o Rick. É o Steve. E o Jameson você conhece. Só deixando uma coisa clara. Ninguém nesse grupo quer problemas. Aquilo que você teve com o Keller foi uma coisa que você fez. Se tem vingança no coração, nós não vamos te apoiar nisso. Não, não é isso. Eu não preciso de um exército. Só de amigos. Está bonito. Obrigado por isso. Esse é o alimento para reflexão. É, Deus sabe. Na solitária tem tempo para pensar. É, a gente já esteve lá. Todo mundo já esteve lá. É, Whitmer passou algum tempo na solitária. Quando foi isso? Quando tinha uns vinte e poucos anos, né? É, cara. Problemas com o controle da raiva. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O senhor teve um pouco de trabalho na vida do Whitmer. E não me leva a mal. Ele trabalhou em todos nós, mas gastou muitas horas extras com o Whitmer. É, isso. Aí, todo mundo sabe como o Whitmer é, né? Primeira vez no buraco. Como foi com os ratos? Ah, você diz os pequenos cães com bigode? É, pode. O ano seguinte foi tão libertador. Não precisa caprichar. Eu não me perguntei mais o porquê. Se caprichar... Porque eu estava preso. Porque minha vida tinha sido revirada. Porque nenhum sonho fazia sentido naquela bagunça. Aí, bati. Talvez eu nunca saiba o porquê. Ou talvez saiba. Talvez esse não seja o ponto. Talvez realmente haja um propósito em tudo. Mesmo que você não sinta isso. Um ano depois. Brande! Bray, nos ajude! Por favor! Por favor! Você está bem? Aham. Foi só um sonho. Desculpe ter te acordado. Eu já estava acordado. Sabe, eu também tive um sonho. Sério? É, não era nada. Ele me acorda de vez em quando. Sobre o que era? Volta para a cama. O sol já vai nascer. Não se preocupe com isso. Quero ouvir sobre seus sonhos, se não se importar. Você não acha meio estranho? Olha, eu só... Acho que posso te ajudar com isso. Confia em mim. Tem uma rua. E ela meio que... Me lembra a rua em que eu morava quando eu era um garotinho. E ela está muito quieta. Tão quieta que eu quase consigo ouvir minha mãe cantando. Cantando essa música. Parece a mesma música que ela cantava... Quando ela tinha que esperar meu pai sair do trabalho. Um dia ele não voltou para casa. E nós tivemos que... Morar com a irmã da minha mãe. E tudo começou a desmoronar a partir daí. Qual é a graça? Nada. Me desculpe. Não é engraçado. Mas eu tenho notícias muito boas para você. Do que está falando? Olha, a cozinha nunca foi o trabalho dos meus sonhos. Mas é melhor do que trabalhar lá fora. Isso é ótimo, cara. É, e vem com um acréscimo. Em algum momento eu devo ter as condições de poder apresentar... Um apelo ao juiz. Eu te disse que venderia meu carro. Significa muito para mim. Mas seu carro teria que ser um Porsche e não um Pontiac. Como vão as coisas na Benson? Muito boas. Ah, a história da Viúva Negra. Tanner aceitou um trabalho na Costa Oeste há um tempo. Eles tiveram um divórcio bem desagradável. Aparentemente, ele encontrou ela com um cara do setor de marketing. Chocante. Pois é. Agora, se ela pudesse passar o resto da vida dela com lepra, eu morreria feliz. Oh, eu te contei que eu quase namorei uma garota do RH. Ficou no quase? É, eu tenho pensado que talvez seja a hora de levar a sério essa história de encontrar alguém. Tipo, a escolhida. Que bom pra você, cara. Ah, infelizmente, ela é vegetariana, então... Isso não vai funcionar. Talvez ela não leve isso tão a sério. Não, cara, eu comeria um cereal de carne no café da manhã, se existisse, então... Não vai rolar. Isso serve pra mostrar que só porque poderia ser ela, não significa que ela seja escolhida. E aí, como é que tá a Kitty? Ah, ela tá legal. É... Ela terminou o estágio, foi trabalhar no escritório de Houston. É... Acho que ela conheceu um cara por lá. E eu ouvi dizer que... Eles estão noivos, sei lá. Eu não sei bem da história. Mas eu acho que ela tá feliz, então... Sabe... Não, que isso, tá... Tá tudo bem. É... Dois de outubro! Dois de outubro, você sai daqui. É isso aí, eu saio sim. Disseram que a minha conduta me garantiu uma liberdade condicional. Disseram isso e que existem outros duzentos idiotas que precisam da sua cama. É isso aí, eu quero agradecer a todos os jovens marginais de hoje por fazerem esse momento possível. Tudo pronto, mano. Que coisa boa pra você. Nem todo mundo recebe uma segunda chance. E esse irmão bem aqui... Me disse que isso ia acontecer. Por que falou disse que ia acontecer? Cara, eu tive um sonho, que eu estava saindo. Quem é que não sonha com isso num lugar desse? Não, cara, não, olha só. Não era sobre esse lugar, era sobre... Cara, eu nem consigo falar sobre o que era o sonho, mas... Ele consegue. Ele me disse que eu ia sair. Não é estranho? O quê? É que isso não é normal, né? Normal ou não, você tem que ajudar esse cara. Cala a boca, cala a boca, Steve. Você tem sonhado também? Aí, cara, precisa contar pra ele. Ah, é? É, é. Talvez você possa estar saindo igual ao Jameson. Escuta, eu não tô tendo sonho... Eu não tô tendo sonho nenhum. Está, está sim, cara. Você me acorda toda a noite. Ah, o Rick quer te contar sobre o sonho dele. Tudo bem? Claro, cara, fala. Tem... Tem uns cães. Tá legal? Tipo, gigantes. Cães gigantes. Do tipo que gente rica compra pra segurança. Segurança das suas casas e esse tipo de coisa. Eu posso sim. Eu paro com isso, cara. Vocês podem rir o quanto quiserem. Vocês podem rir de mim, mas eles estão atrás de mim. E não importa o que eu faça, eu não consigo... Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Então você vai voltar pra Dallas? Aham. Minha mãe vai deixar ficar com ela até eu acertar as coisas. Agora não esquece de mim. Não se esqueça de mim, meu amigo. Eu só... Eu só vou acreditar quando chegar do outro lado da cerca. Você vai se sentir muito bem. Sabe o que eu vou fazer logo que eu sair? Eu vou comer frango frito de verdade. E comer ainda uns biscoitos amanteigados da minha mãe. Pegar o ar-condicionado no verão. E dormir até a hora que eu quiser. Olha, eu não sei qual é o presente certo pra quando se sai da prisão. Mas... Tomo aqui pra você. Todos confiam em Deus em um bom dia com 20 dólares no bolso. Pra quando se sentir quebrado? Ai, valeu demais, cara. Não ouse voltar pra cá. Você sabe que também um dia será você, né? Porque você merece mais do que qualquer um aqui nesse lugar. Atenção, todos os detentos. Anda, volta pra cela. Você não tem nada pra ver aqui não, hein? Não! Não! O que tá acontecendo aí, String? É o Rick! Dirijam-se às suas celas. Por que não disse nada? Eu disse. Ele sabia o que estava vindo. Ele só não sabia como evitar. Senhor, em Eclesiastes, capítulo 3, tua palavra diz, pra tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Queremos que o Senhor saiba que nós estamos agradecidos. Agradecidos por tantas coisas. Agradecidos por Rick e Álvares. Ele era um ótimo amigo pra nós. Ele não era perfeito. Mas ele sabia que tu és perfeito. Queremos agradecer pelo seu perdão também. Por nos perdoar e nos livrar de coisas que nós merecemos. Nós enterramos o Rick. E eu não sabia se chorava ou se comemorava. É difícil perder um amigo em um lugar onde amigos são tudo o que você tem. Mas a verdade é que ele estava livre como nunca esteve. A liberdade pra ele veio diferente do que pro Jameson. E às vezes ela vem quando você menos espera. Braid. Senhor Benson? Me chama de David. Você parece surpreso. O que está fazendo aqui, senhor? Eu conheci um amigo seu uma noite dessas, Jameson. Jameson? Como ele está? Sóbrio. Oi, meu nome é David e eu sou alcoólatra. Oi, David. Eu estou sóbrio há 14 anos. Mas, ultimamente, eu não como, mal consigo dormir. E quando eu durmo, eu fico tendo um terrível pesadelo. E eu não consigo acordar. Ele não sai da minha cabeça. Eu acho que é por isso que eu pensei que precisava vir aqui hoje. Eu preciso saber. Meus amigos acham que eu sou o maluco de vir até aqui. Eu também acharia isso se não fosse pelo que Jameson me contou sobre o sonho dele. E do outro amigo de vocês. Jameson jurou que você tem um dom. O dom que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, sim. Posso dizer exatamente o que seu sonho significa. Os negócios estão ótimos para o senhor agora. E vão ficar ainda melhores. Melhores do que jamais foram. Acontece que isso vai mudar. E esse dia está chegando com uma vingança. O que significa? Significa que ainda terá bons momentos até que você perca tudo. E se estiver errado? Então, acho que não tem com o que se preocupar. Só que eu não estou errado, senhor. E você realmente… E você realmente tem essa percepção que ninguém mais tem? Então, isso faz de você um artigo inestimável para mim? Tão inestimável quanto alguém pode ser na prisão. Nós chamamos o acusado. Sr. Gray não esperava ver o senhor na minha corte outra vez. E não estou convencido de que sua história é a história inteira. Mas o que estou convencido é de que, à luz do novo depoimento que foi trazido a este tribunal, não há provas suficientes para mantê-lo encarcerado. Então, com grande reserva, sou obrigado a revogar o veredito contra o senhor. Sr. Gray, está livre para ele. Essa audiência está encerrada. Muito obrigado. Senhor, obrigado. E então foi assim. Com a mesma rapidez que minha vida foi tirada, ela também foi devolvida. Os homens fazem grandes esforços para salvar seus impérios. Quando David me viu como a chave dele, ele tinha dinheiro e contatos para conseguir a apelação que eu jamais conseguiria sozinho. Então, mais uma vez, eu entrei na Benson para o meu primeiro dia de trabalho. Me desculpe, você me assustou a beça. Você deveria estar aqui, porque... Não, não que você não possa estar aqui, eu não sei o porquê de você estar aqui, então... Ai, me desculpe, eu posso te ajudar? Ah, não sei, sou o Brady Gray. David disse que esse era meu escritório. Sim, Sr. Gray, oi. Então, me desculpe, normalmente eu sou uma mulher organizada, eu sou uma mulher... motivada. Tenho certeza que é. Desculpe, quem é você? Ah, me desculpe, eu sou Jessica May, sua assistente. Ah, Jessica, pode checar quando vai chegar meu computador? Com certeza. O que você está fazendo aqui? É muito bom te ver também. Ah, não, é ótimo te ver, é que eu pensei que estivesse em Houston. Eu estava. Me transferiram para cá há uns meses. Você quer sentar? Ah, não. Na verdade, eu estava indo para uma reunião, é que eu ouvi que você voltou, e eu quis te dizer oi. e eu estou muito feliz por você. Eu estou muito feliz por você também. Tá, legal. Então, a gente se vê, tá? Claro, a gente se vê. O que você acha dessa? O único responsável por revolucionar a responsabilidade corporativa para a política econômica. Mas o que isso significa? Quem escreve isso sobre si mesmo? Edward Masterson, de Scottsdale, Arizona. Bom, revolucione isso, Edward. E ele acerta! É bem legal ter meu amigo no comando do negócio todo, sabe como é que é? Valeu, cara. É tipo ser amigo de uma celebridade. É certo que você não é famoso e construir casas não é sexy. Não, não, não. Você é sexy, mas tipo, seu trabalho, né? Eu... Eu estou bem, sério. É isso. Talvez eu deva pedir ajuda do RH. É que eu gostei da ideia de escolher meu próprio time. Ah, de repente eu volto à quinta série na aula de educação física. Pesadelo. Por que isso? Porque eu era esse tipo de garoto. Sempre escolhido por último, sempre minha culpa, se nós perdêssemos. E tipo, o queimado não é nem um esporte de verdade, né? Ah, eu não posso nem falar das suas habilidades no queimado. Só que o que eu posso dizer é que você está na empresa há muito tempo. Você conhece todo mundo e sabe como as coisas funcionam. Você é o cara mais leal que eu conheço. O que você está dizendo? Só estava pensando que você devia ser a primeira pessoa na minha equipe. Quero te dar um abraço. Ah, deixa isso pra depois. Vamos trabalhar na sua habilidade de comunicação. O quê? Comunicação é tipo o meu nome completo. Qual é? Sério? É. Porque eu esbarrei com a Kate. Talvez tivesse sido melhor se tivesse me contado antes. Talvez sejam só meus dois primeiros nomes. Mas eu queria ter te contado antes. Não. Tudo bem, Chris. Eu acho que ela está numa boa. acho que a vida de casada faz bem a ela. Talvez só o primeiro nome. Olá. Você não está casada? Não. Eu não estou casada. Isso é bom. Isso depende de como você vê. Pode ser que outro homem pense diferente. Bray, o que você quer? Por um bom tempo, eu tive que deixar você ir. Mas mesmo assim, às vezes, eu pensava em como seria se eu te visse de novo e... eu tinha plena certeza de como eu me sentiria. Kate, eu não consegui nem chegar perto, nem um pouco. Pode parar. Olha, o mundo é enorme pra você agora. E eu entendi isso. Você acabou de ter a sua vida de volta. E isso é fantástico. É muito bom. Você tem ideia de como eu me senti depois que eu vi você naquele dia? Olha, eu sei que lidei com aquilo muito mal. Tudo bem, eu entendi. De verdade. Você estava num lugar sombrio e eu entendi isso. Mas teve o dia depois daquele e outro dia e depois mais um e aí... Como eu podia te deixar fazer parte daquele mundo? Não. Como não pôde? Com licença, Jessica, o telefone pro Sr. Gray. Obrigada. O que foi? Tem um tal de Chris... Cara, sou eu, Brady. Eu vou cuidar disso. Chris Harper está dizendo que ele trabalha pro Sr. agora. Escuta aqui, minha senhora. Eu sou o melhor amigo dele. Senhora? Jessica, por favor, peça pro Chris esperar no meu escritório. Ai, viu? Claro, Sr. Gray. Tem algum jeito da gente... Obrigada por passar aqui. Eu não a culpo. Ela estava machucada, assustada e eu estava pronto pra ser paciente e me desculpar pelo passado. Eu sei que vale esperá-la o tempo que for. Ele é um ridículo. Não dá pra se comunicar com ele. Ela é incrível. Ela é fogo puro. Ela é como um pequeno braseiro. Um rojão do amor. Mas deixa pra lá. Eu só queria avisar que amanhã tem dois caras que virão pra entrevista e mais uma menina na sexta pro setor de marketing. Ótimo. Ah, falando de sexta-feira, eu sei que você disse que no jantar da sexta-feira para o conselho de diretores nós temos que ir bem vestidos. Com licença. Então... O Tim Reagan de compras ligou e ele disse que o cliente de três horas está aqui e ele não chegará a tempo. Então ele perguntou se pode atendê-los. Onde está o Tim? Ah, eu não sei. É que o telefone ficou falhando. Ai, é por isso que eu odeio celulares. Mas o senhor não acha que... Claro que sim. Ah, você tem o arquivo? Ah, está com o Tim. Acho que é uma execução de hipoteca. Não, vem cá. É sério. Você não vai me obrigar a usar uma gravata pra isso. Não, não, não. Seu senso de vestuário adequado debaixo dos seus chinelos vai fazer você usar uma gravata pro evento. Não. Por que você não pergunta ao braseiro o que ela acha? Porque é arriscado. Garotas sempre querem que a gente se vista bem. É o jeito delas se vingarem da gente. O quê? É a nossa punição. Porque elas têm que ter bebês. Nós temos que nos vestir bem, né? É quase a mesma coisa. Seu Reagan? Ryan Gray, nos falamos ao telefone. Eu vou direto ao ponto. O senhor parece ser um homem ocupado. Sim. Sabemos que é um tiro no escuro, mas nós viemos até aqui hoje para ver se existe uma possibilidade de nos permitir comprar de volta a nossa fazenda. O quê? Olha, eu sei que deve estar pensando como nós conseguiremos pagar, já que não conseguimos pagar nem nossa hipoteca. Tudo o que eu posso dizer é que nós vamos dar um jeito de pagar dessa vez. Não acho que seja problema meu. Não é. não, não é seu problema. Eu entendo isso. Mas aqui... eu tenho um pai de 68 anos em casa. Ele perdeu a esposa e o filho. Eu não consigo nem tirá-lo da cama na maioria das vezes. O senhor não tem ideia de como tem sido para os fazendeiros todos esses anos com as taxas e os preços subindo. desculpe. Com licença. Não, é sério. Eu estou te falando. Brady. Brady. Eu disse que não fazia sentido vir aqui. Ele não parece ser o mesmo cara. Eu não sei o que está acontecendo. E o que vamos fazer? Porque ele não vai voltar. Talvez possamos falar com outra pessoa. Ou talvez possa dar a ele uns dias e ligar para ele de novo. Ou talvez... estejamos colhendo aquilo que plantamos por tanto tempo. Já te contei do sonho que venho tendo. Porque ele é sobre você. Papai, Logan, todos vocês estão com problemas e ficam implorando a mim que salve vocês. Oi. Desculpa o atraso. Tudo bem. Que bom que veio. Então, eu recebi o seu e-mail. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Qual o problema? Você já comeu? Porque tem um café da manhã maravilhoso do outro lado da rua. A gente podia comer alguma coisa. Não, eu já comi. E aí? Está pronto para começar? É. Bom, é que na sexta eu tenho uma grande reunião. Sei. Ela é muito importante. É a minha primeira apresentação. e eu fiquei pensando se você poderia me ajudar a encontrar uma roupa adequada para eu causar uma boa impressão. É sério? Você me chamou aqui para fazer compras? Isso. Por favor. Tudo bem. Ótimo. Vai ser divertido. Quer dizer, o que mais seria? É... Definitivamente, não. É... Qual é esse? Esse é o que você disse que ia me fazer parecer moderno. Sabia. Sai logo. Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Esquece. Acho que você não vai gostar. Sai logo. É... Os caras da prisão iam adorar vestir isso. O meu senso de estilo não é tão limitado. É... Ah, se meus irmãos pudessem ver. Você tem irmãos? Não sabia que você tinha irmãos. Brady? Brady? Oi, eu só... tô experimentando os outros. Precisa de sapatos? É, eu acho que sim. Tá bom, vou pegar pra você. Eu só não quero daqueles pontudos. Qual o problema dos sapatos pontudos? Nenhum, se você for trabalhar pro Papai Noel. Olha, eu vou manter o meu direito de escolher o que eu bem entender. Se eu não tô enganada, você me chamou aqui pra eu ajudar você. Né? Eu te chamei aqui porque... não queria passar o fim de semana sem te ver. E queria sua ajuda. Então, o que que você tava falando dos seus irmãos? Que acho que eles não iam me reconhecer vestido desse jeito. Por quê? São diferentes das minhas roupas da fazenda. Eu não sabia que você tinha crescido numa fazenda. Pois é. Esse lado da sua vida eu não conhecia. Eu adoraria consertar isso. Espera um pouco. O que foi? Vem cá. O que é isso? É um convite. Se você quiser. E foi assim que aconteceu. E aí você nunca voltou? Não. Ontem foi a primeira vez que os vi desde que eu fui convidado a sair da fazenda. Mas é melhor assim. Como é que isso pode ser melhor? Você tá de brincadeira. Eu nunca estive tão bem. Olha, olha onde eu estou. Olha com quem eu estou. Sem falar que eu tenho um trabalho incrível fora da prisão. Brady. Você perdeu a sua família. E agora tá perdendo a chance de ser o homem que eu sei que você é. Você não pode desperdiçar sua vida desejando que as coisas não tivessem acontecido. Ou acontecido de forma diferente. Eu não consigo explicar por que passei por todas as coisas que passei. mas como eu vou saber se as coisas não teriam sido piores se eu não tivesse deixado a fazenda? Como eu saberia como as coisas ficariam difíceis para o Benson ou até para você? Se o Benson não tivesse falado com o Jameson se o Jameson e eu não tivéssemos nos encontrado? E assim por diante. A questão, Kate, é que gostamos de pensar que temos o entendimento semelhante a Deus da maneira como as coisas devem ser. e realmente não temos. Eu sei disso. Eu passei exatamente por tudo que tinha que passar para estar aqui agora com você. Você tem razão. Tudo bem. Quando eu tinha seis anos o meu pai morreu. Valeu. A vida seguiu e as coisas estão bem. Mas eu daria tudo só para ter mais um dia com ele. Então eu não consigo entender essa sua escolha. Kate, eu não escolhi isso. Olha, eu estou fazendo o melhor que posso. Não. Isso aqui é melhor. essa passagem, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi assim que Jesus te amou? Essa era uma pergunta que eu não queria responder, mas a única que eu não podia ignorar. Jesus me amou perfeitamente, incondicionalmente, o bastante para enfrentar a morte para eu ser perdoado, ser livre. Então o que é essa pergunta para mim? O que ela exige de mim? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei. Ryan? Sr. Reagan, não sei o que lhe disseram, mas temos até o dia 22 para sair daqui. Dia 22? Isso mesmo. Seu pai está em casa? Não, não está. Parece que você... Olha, não quero ser grosseiro, mas estou surpreso em vê-la aqui e temos muito trabalho a fazer, então... Essa é uma fazenda muito linda. É, ela é assim. Algo difícil de ser tomada. O senhor não faz ideia. E se isso tudo tiver um propósito? Como é que é? Bom, e se... e se... todos esses meses difíceis, os anos difíceis e perder esse lugar faziam parte de uma estrada que o levou a algum lugar onde nunca chegaria por si mesmo? eu não sei do que está falando. O que eu quero dizer, Ryan, é que até as coisas que nos machucam, até nossos piores momentos e as... experiências mais dolorosas, podem às vezes se transformar em algo melhor de um jeito que só poderíamos sonhar. Eu vim pra dizer o que passou. Tá bom? transferência de terras. O que é isso? O que você precisava de mim, eu estou feliz em dar a você. me perdoa. Eu não sabia onde você estava. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Por quê? O que você fez pra me machucar, Deus usou pra te salvar. E Ele não desperdiçou nenhum dia dos últimos seis anos. Deus está e outlookhere highway Rooz. Eu estou aqui para... sobre o que você está equivocando. Eu obviamente abe hello de mim, emés, eu não Nastava. Eu não ou vejo nessa partida de você porque não sei ali 과al. Pai. Brady. Brady. Há alguns anos, um amigo me disse que eu precisava descobrir em quais mãos ia colocar minha vida. Em quem eu iria confiar. E naquele ponto, eu sabia o que precisava fazer. Eu sabia em quais mãos eu estava. E se não definisse minha escolha, então qual era a razão? Eu não os perdoei porque era fácil. Porque não foi. Fiz isso porque foi o que Deus fez por mim. E em algum momento, se você acreditar que foi perdoado, você vai perdoar. E se você sabe que foi amado, você vai amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 A história de Brady Gray é baseada na vida de José do Egito, cuja própria história é um retrato da vida de Jesus. Explore a forma como a vida de Jesus foi e você poderá reescrever a sua história. A história de Brady Gray é baseada na vida de Jesus. A história de Brady Gray é baseada na vida de Jesus. Eu não tenho certeza. A história de Brady Gray é baseada na vida de Jesus. Is there anything like finding friend Who stays through thick and thin And dust you up when you've gone down again And is there anything like being free When fear is all you've ever seen And grace brings out ways you can't believe And sometimes I can't find the words I needed And I bless the times that you bring through That make me smile and take in the view Where the better parts of life come around And for all that may be out of place You still look for ways to take my breath away I have no point Life is good And all I have ever seen Only leads me to believe And I believe that everything you've done Is more than enough And sometimes it feels like The wind's blowing just for me And sometimes it seems like The world's all as it should be And sometimes I can't find the words I needed Oh, I bless the times that you bring through And make me smile and take in the view Of the better parts of life come around And for all that may be out of place You still look for ways to take my breath away You still look for ways to take my breath away You still look for ways to take my breath Maybe, or never benefit This is a country such thing If you're not a part of what I can describe Then of course